Senhor presidente, nobres senhores deputados, secundando aqui o deputado, meu líder, presidente do partido em São Paulo, Duarte Nogueira, quero também deixar aqui um agradecimento muitíssimo especial a todos aqueles que confiaram no nosso projeto. Foram quase 150 mil votos, momento em que me deu aí a responsabilidade maior ainda de continuar mantendo um projeto de trabalho, de coerência, de dedicação, àqueles que nos confiaram. Portanto, quero deixar aqui esse agradecimento e quero dizer que vou procurar representar bem esses 148 mil votos que tive, a confiança do povo de São Paulo, principalmente da região de Americana, de onde venho, porque ali, naquela região, é que atuo mais fortemente. Mas existem ainda outras cidades onde tive uma votação expressiva e a elas devo muita obrigação e mais do que isso, responsabilidades para com a confiança que recebi. Agradeço também a confiança de cada eleitor do Estado de São Paulo. Quero dizer que, com essa responsabilidade, continuo meu mandato na Câmara Federal por mais quatro anos. Firmo aqui, no plenário desta Casa, a continuidade de minha atuação, fortalecendo cada vez mais as ações pela melhoria da qualidade de vida daqueles que a gente representa lá do Estado de São Paulo. Quero dizer, senhor presidente, senhores deputados, que também felicito aqui o deputado estadual Cauê Macris, com mais de 121 mil votos, acabou por se reeleger deputado estadual em São Paulo, meu filho, de quem muito orgulho por conta de que tem já o espaço próprio, trabalho próprio e já a conquista que tem também de todo o Estado de São Paulo para representar os paulistas na Assembleia Legislativa. Senhor presidente, nobres senhores deputados, aqui e agora, quero dizer que a nossa luta continua. Com mais de 35 milhões de votos, o presidente Aécio Neves foi a alternativa encontrada pela sociedade brasileira para colocá-lo como candidato da alternativa de mudança do nosso país. Aécio Neves é a alternativa de governo que temos neste momento, é a alternativa das mudanças essenciais que precisamos para o Brasil, acabando com juros altos, abolindo de vez a inflação, compromisso que teve na primeira fase do nosso governo, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Os brasileiros querem mudança, querem a retomada do crescimento do país para garantir mais empregos, melhorar os salários e terem mais oportunidades de trabalho. Essa é a verdadeira defesa dos trabalhadores, garantia de emprego e melhora de salários. A população também cobra de imediato o combate à corrupção, deslavada neste governo do PT e que precisa, neste momento, ter a bandeira da mudança que está efetivamente voltada para os interesses do Brasil na pessoa de Aécio Neves, que haverá de construir uma mudança efetiva no nosso país. Nós acreditamos que a presença de Marina Silva, também dos seus correligionários da rede e do PSB, haverão de nos enfileirar no sentido de que a mudança desta vez possa ser efetiva com a transposição dessa travessia que vamos fazer de um governo que já está cansando a população brasileira para um governo democrático, de confiança da população e de mudança efetiva. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.